E ora boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um episodio da nossa série de GTA 5 Como eu disse vamos estarem a terminar GTA 5 de uma vez por todas Estamos nos últimos episodios e digam uma coisa pessoal se querem ver esta série tipo filme sem câmera para vocês poderem ver tudo tipo um filme Se querem que eu conte a história do Franklin do Michael tipo filme digam ai se preferem ver assim ou com a minha câmera digam ai mas é isto agora vamos fazer o teste E a Amanda esta a ligar aqui para o Michael e para o Franklin não sei porque mas pronto Eu não quero falar com ele eu só queria saber que ele não estava morto em algum lugar Obrigado Não diga-lhe que eu lhe ligaste Tá bem filho não diga-lhe que tu ligaste Mas ele vai descobrir filho Mas sabes que o Michael vai descobrir que tu ligaste Portanto digam ai se querem ver tipo filme esta série para verem os cantinhos todos ou se preferem a minha câmera digam ai que eu no próximo vídeo trago outra vez a minha câmera Não seja por isso É porque dá-me mais jeito É porque dá-me mais jeito escuso de estar aqui de luzes acesas porque agora não tenho uma eliminação boa portanto digam ai como é que preferem ver e vamos aqui mudar a roupa então aqui ó Os Michael Vou só tirar aqui Acho que é nos acessórios mas Acho que é nos acessórios mas Ah óculos está ali É nos acessórios está ali Podofonics Chapéus deixa eu ver o que é que temos aí para trás Pode ser este Bem e vamos então Estão maluco E vamos então ver o que é que temos então para fazer Já que mudamos Vamos ali ao D Não vamos ali ao D Temos ali também da Tanisha Da Tanisha para fazer Mas vamos deixar Vamos correr só com o tempo urs não é No JTA O tempo urs Vamos então pegar aqui no Dodge No nosso Dodge Vipers Vamos marcar então aqui o D Aqui O D que eu não sei é o Davy Vamos ver o que é que o Davy quer Digam isso que era um episódio específico também É só quitar os carros Só Os carros que eu tenho com o Franklin E com o Michael e com o Trevor Com o Trevor acho que ainda não são muitos Digam aí Ih está a haver ali uma Uma parte ou aqui Olha pronto Eu ia dizer Prometo conduzir como deve ser Conduzir como deve ser A partir de agora no GTA Mas já estou a bater Depois é logo Uma pessoa bate uma vez e é logo Olha agora Olha agora eu vou ataque uma pessoa A conduzir como mariquice por aqui Olha agora eu vou ataque uma pessoa O que está acontecendo? O que é isso? Uau, bati com um carrinho, é muito fixo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 Não é para o que é isso? Mas, o seu associado, Michael DeSanta, fez um trabalho no estúdio, e ele pode não ser tão feliz. Sim, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção de acesso ao terus que sempre estão à situação de estar, ok? Muito bem. O que é isso? O Sr. Weston está preocupado com uma sucessão que você está perto da garagem. Deixe-nos ver algo. Eu já tinha saudade de trazer uma história para vocês. Não sei quando é que vai aceitar-me nele. Ih, eu não tirei, pois é verdade. Mas por acaso deixei-me tirar. Por acaso vou aproveitar e vou tirar aqui. Já se tirei. Ei, cachorro. Ei, cachorro. O que eu quero é o git, tudo o que mais dás do git, é só... O que eu quero é? GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak True that? Devin Weston, master of the two-hour female orgasm What it is, home? Lamar Davis He was just leaving Hey, not on my own Come on, let's see that You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper Just the type of guy I like to work with Predictable Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do That's exactly what you could do right there, man Man, look, exactly If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got Give me my money and I can go on with my motherfucking life Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains, am I wrong? I can see it Look, I need you on point when we move this stuff out of town Yeah, whatever, man Call me when it's done And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby It is what it is Yeah, whatever Anyway, come here I'm gonna put you in touch with my legal counsel Hey, hey, don't trust me, homie I don't get out like that Yeah, let me tell you how the world works, Slim Já tá? Infiltrado Tá feito Ganhar uma coisa não Tá igual Agora o que é que temos ainda para fazer com o... Com o... Com o... Com o Franklers. Temos o que é para fazer com o Franklis, temos ali o L que é o Lester e temos o T que é a Tanisha, vamos aqui para a Tanisha, mas o carro está aqui ao pé, não é? Eu estou quase aqui ao pé do carro Eu estou quase aqui ao pé do carro E aí, irmão, como está seu fio? Por que você continua mudando seu número, cara? Isto deve estar aqui da parte de cima. O que é? O que é isso? Fora X, mano. Pronto, pessoal. Não era episódio sem haver cegada, pois não. Então, pronto, tá feito. Tá feito. E já tenho menos. Pronto. Pronto. Vamos deixar estar isso com o... Vamos deixar estar então... Vamos mudar então para o Michael. Ele tem ali uma missão do B... Do B... Do Gersp. O B... Do Gersp. O B... Do Gersp. Pronto. O D... Desenha, Curtido Lancha e os outros ali. O D... Desenha, Curtido Lancha e tal... O que é isso? Não sei se é o salto ao banco, que a gente vai fazer agora. Como eu disse pessoal já não lembro. O que é isso? 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 O que é isso?